Bem-vindos a Sobrevivência e Terapia. E hoje vamos fazer ravioles recheados com frango. Primeiramente, vamos iniciar fazendo a massa. E antes de mais nada, gostaria de mostrar para vocês. Sempre que eu faço alguma massa fresca, massa caseira, eu uso a farinha especial para massa fresca. Independente da marca, no mercado você encontra. A maioria das marcas tem massa fresca. Por que eu uso essa farinha? Porque quando a massa fica pronta, ela não escurece. Se você fizer a massa com uma farinha comum, normal, a massa vai escurecer. Então, vou utilizar aqui, ó, um quilo de farinha de trigo. Vou deixar só o restinho aqui no pacote para colocar na forminha depois. E ovos, pessoal? De preferência, esses ovos vermelhos, tá? Porque ele tem a coloração mais avermelhada, mais laranja, vamos dizer assim. E a massa fica melhor. Então, sempre quebro numa cambuquinha para ir colocando. Vai que tem algum estragado e a gente acaba perdendo a nossa farinha. Normalmente, para um quilo de farinha, eu utilizo entre nove e dez ovos. Eu coloco só ovos e farinha, nada mais. Então, vou quebrar os ovos e depois vamos dar início à massa. A princípio, coloquei oito ovos, tá, pessoal? Mas eles são bem grandes. Então, vou misturando. Se precisar mais um ou dois, eu coloco. Mas, normalmente, eu utilizo um ovo para cada cem gramas de farinha. Esses são bem grandes. Então, coloquei oito para começar. E vou amassar e já mostro para vocês o ponto que essa massa tem que ficar. E olham só. Oito ovos foi o suficiente para um quilo de farinha. Mas aí, conforme eu falei, depende muito do tamanho dos ovos que você utilizar. E o grão de trigo também dá diferença. É uma massa dura. Não tão dura, porque como a gente vai rechear, ela tem que ter aderência. Mas, enfim, é uma massa que não suja a mão. Agora, se você tem um cilindro, eu vou passar no cilindro para abrir essa massa. Mas, se você não tiver, pode abrir com um rolo. Amassa bem fininha. E a gente vai usar essa forminha para fazer os nossos raviolis. Lembrando, pessoal, o recheio pode ser com o que você quiser. Pode ser carne, pode ser frango, pode ser queijo. O que você gostar e preferir. Eu vou utilizar o recheio de frango. Tenho passo a passo de como fazer esse recheio na receita dos capeletes. Vou deixar o link, você que quer aprender a fazer. Então, aqui, pessoal, não tem mistério nenhum. É só ir passando a massa. Esse meu cilindro, ele tem regulagem. Para ir afinando a massa conforme o desejo da espessura. Então, é só passar. E depois, ir acertando lá na nossa forminha. Para fazer os raviolis. E olham só. A massa bem fininha, ó. Quase vê minha mão, tá? Tem a chapinha aqui. Coloquei um pouco de farinha para não grudar. Essas chapinhas você encontra pela internet. Ou em lojas que vendem até produtos coloniais. Você encontra. É bem baratinha, bem fácil de conseguir. E aqui, o meu recheio de capelete, ó. Quando eu faço, eu faço uma quantidade maior. E congelo. Que aí, quando eu preciso, eu tenho o recheio pronto. E aí, a gente vai colocando aqui, ó. Cada buraquinho, a gente coloca uma porção do recheio. Olha como que é rápido de fazer. E muito fácil. E vai engrandecer as suas refeições. E é só ir colocando, pessoal. Coloco em todos. Aproveita e deixe aí nos comentários. Se está gostando das nossas receitas. De onde está nos assistindo. Se já fez alguma receita nossa. É bem importante pra nós esse feedback. Então, assim eu vou fazendo, ó. Vou encher todos os buraquinhos. E aí, a gente vai dobrar essa outra parte da massa. Passar o rolo. Que vai sair os ravioles prontos. Vocês viram que fácil que é. E rende 24 unidades em cada vez que eu fizer. E agora, eu venho, então, aqui com a massa. Cuido pra que fique totalmente coberta. Acerto bem. Dou uma leve apertada. E com o rolo, a gente passa por cima. Que esse próprio ferro acaba cortando. Aonde tem que fazer os nossos ravioles. E olha só. Tiro aqui, ó. As sobras da massa. Depois a gente passa novamente. E aqui sai todos os nossos ravioles. Se não cortou totalmente. Porque às vezes a gente não aperta direito. É só passar com uma faca. Ou com uma caretilha. Entre meio aqui onde fica a marcação do molde. E tá pronto. Olha que belezura. Eu costumo congelar eles. E depois guardo eles congelados. Em um saquinho plástico. E ele tem uma durabilidade de seis meses congelado. E olha só como que é fácil e rende, pessoal. É minutinhos pra fazer várias porções. Olha só. Com um quilo de farinha. Pra nós vai dar umas quatro, cinco vezes. Cinco porções. Porque rende bastante mesmo. E aqui a gente só passa com a caretilha. Conforme eu falei primeiro. Mas não tinha a caretilha em mãos. Que ele fica fechado. Prontinho pra cozinhar. Depois cozinhar em água abundante. E o molho de sua preferência. E olha só, pessoal. Agora que já endureceu. Já congelou. Eu faço as porçõezinhas. Da forma que eu vou utilizar. E mantenho congelado. Então, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Como é fácil fazer raviolis em casa. Ou qualquer outra massa que você quiser fazer. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E até o próximo vídeo com a próxima receita.